Hoje eu vou rezar. Vou rezar para que Deus, como sempre, não esteja olhando. Vou rezar para Ele ter perdido a hora e não ter chegado no trabalho. Vou rezar para que hoje seja diferente. Seja novo. Hoje eu vou rezar para ter paz de espírito. Em nome dos abusados, negligenciados e do filho da puta que deve dinheiro para a gente. Amém. 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 Amém.